Abertura Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura! Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão Eu coloco a minha brilha e também muita alegria Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar Estou indo para lá Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão Eu coloco a minha brilha e também muita alegria Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem 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 Estou indo para lá Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá, estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentrista ser, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, oh well Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentrista ser, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, oh well Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba Onde está perto de você e entrar no mar Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Que é Konichiwa Eu digo oi, hello Eu canto, grito, pulo, danço E não me canso de falar Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com o aperto de mão Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Que é Konichiwa Eu digo oi, hola Eu digo oi, hola Eu digo oi, bonjour Eu digo oi até em francês Comanda levo Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Oi, hello Oi, hola Oi, hello Oi, hello Oi, hello Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com o aperto de mão Oi, hello Oi, hola Oi, bonjour Oi, saba Oi, hello Oi, hola Oi, hello Oi, hola Oi, hola Oi, hola Oi, hola O samba Samba-lele tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba-lele precisava É de uma boa lambada Samba, samba, sambolelê Samba, sambolala Samba, samba, sambolelê Pisa na barra Tassa e um barra Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lele precisava, é de uma boa lambada Samba, Samba, Samba Lele Samba, Samba, Samba Lele Pisa na marra da saio lá lá Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lele precisava, é de uma boa lambada Samba, Samba, Samba Lele Samba, Samba, Samba Lele Pisa na marra da saio lá lá Oh Lele Oh Lele Oh Lele Pisa na marra da saio lá Oh Lele Oh Lele Oh Lele Pisa na marra da saio lá Oh Lele Oh Lele Oh Lele Pisa na marra da saio lá Samba, Samba, Samba Lele O Lele Água tá dentro do coco lá no alto do coqueiro Água tá no tanque d'água lá do carro do bombeiro Água tá em todo lugar e também voa pelo ar Água nasce na nascente, água tá dentro da gente Essa danada tá que tá, aonde mais que ela está Na cobra d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água Chove, chuva, água, pura, lava, mata, lava, roa Tá num pingo d'água e também na poça d'água No barro, no lago, no cravo, na rosa, e no feijão, e no arroz, e no pão Quando eu era pequenininho, bem menor que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamãe Quando eu era pequenininho, bem menor que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamãe Água tá dentro do coco, lá no alto do coqueiro Água tá no tanque d'água, lá no carro do bombeiro Água tá em todo lugar e também voa pelo ar Água nasce na nascente, água tá dentro da gente Essa danada tá que tá, aonde mais que ela está No olho d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água Chove, chuva, água, pura, lava, mata, lava, a rua Tá num pingo d'água e também na poça d'água No barro, no lago, no cravo, na rosa, e no feijão, e no arroz, e no pão Tem água, tem água Quando eu era pequenininho, bem menor que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamãe Quando eu era pequenininho, bem menor que um bebê Eu era como um peixinho na barriga da mamãe A sujeira, água lava, a poeira, água lava Tá com sede, toma água, tá na chuva, molha água Tempestade, tromba d'água, lua cheia, sobe a água Lua nova, esconde a água, tá no alto, queda d'água Tá no fundo, olho d'água, lá no frio, leve água No Saara, não tem água, Amazonas, muita água No Tietê, sujar a água, no Xingu, é pura água No sertão, poça é água Na cidade, caixa d'água Água fria, arrepia Água quente, queima gente Água mole, em pedra dura Tanto bate até que fura Água fria, arrepia Uma Folha Qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Vindo um barco, uma vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Ser lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida, vira ou chora Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil decidirá Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor por você Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Madruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol quarenta e nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, tu vens, tu vens